A equipe da TV em torno foi convidada por alguns moradores aqui da cidade de Girassol, pois eles se sentem abandonados pelo prefeito e pelos vereadores, que só aparecem em época de eleição de 4 em 4 anos. Agora nós iremos conversar com alguns moradores para eles nos relatarem a situação aqui da cidade. Está difícil, viu, para nós aqui que mora aqui dentro do Girassol, até o ônibus mesmo, para chegar no horário de um trabalho, a gente não está conseguindo. Tem pessoal que mora aqui que está quebradeira de carro, muita poeira, entendeu? E até agora o prefeito daqui não toma atitude de nada. Para o senhor, de quem é a culpa? Ah, do governo, né, que administra o Girassol e até agora não faz porra nenhuma, já vem anos e anos desse jeito. Aqui era uma cidade que era para ser bem vista, né, mas do jeito que está aqui, entregue as baratas, o pessoal que vem morar aqui acaba desistindo e volta para o DF de novo. Mas aqui é um lugar bem tranquilo, mas nesse termo aí de organização do governo, está ruim. E o que você espera que seja feito? A gente quer melhorias, né, porque a gente tem comércio, tem casa aqui, e aí a gente acaba tendo que deixar a casa da gente e morar em outro canto, porque aqui não presta, entendeu? E o governo não toma de conta, não toma posse aqui para resolver o que está acontecendo aqui. A gente está entregue às baratas. Eu queria que o prefeito e o governador daqui tomasse posse e visse aqui, ó, isso é uma vergonha para eles que governam aqui, até agora ninguém vê nada feito. Aí, seu Alessandro, você que pega o dinheiro dizendo que vai fazer, administrar em colégio, administrar na via pública, em hospital, eu quero ver a sua atitude agora, entendeu? A gente vai cobrar de você. Hoje dentro da nossa cidade, a gente tem um asfalto, que como vocês podem mesmo ver, um asfalto de péssima qualidade. A nossa infraestrutura hoje, ela pesa muito, né? Por falta de investimento público. Hoje, segundo o que a gente tem notícia, a Câmara aprovou 12 milhões de projetos liberados de verbas para o prefeito estar fazendo o asfalto. Porém, o que a gente vê no chão aqui hoje é terra. Os caras jogam barro nos buracos, jogam brita. A gente perde a qualidade do asfalto, né? O nosso asfalto é aquele chamado asfalto casca de ovo, que é o asfalto fininho. Então, a nossa infraestrutura hoje, ela é muito ruim. Hoje, no nosso município de Coca-Cola de Goiás. Hoje, a gente tem vários vereadores eleitos dentro de Girassol, né? Se eu não me engano, são quatro vereadores eleitos. É Emerson, um deles. Tem outros mais. Porém, esses vereadores hoje deixam muito a desejar, por falta de representatividade, dentro do nosso município. Infelizmente, hoje a gente se sente abandonado pelo Poder Público Legislativo Municipal hoje, né? Quando chove, como é que é a situação aqui? Ah, quando chove é difícil, viu? Principalmente por conta dos buracos que a gente tem, né? A gente não sabe. Você vai passar com o carro, você tem que ir, na realidade, aqui escolher. Aqui você vai fazer aquele joguinho. Você joga, você tem que escolher em qual buraco você vai cair. E principalmente os ônibus. Tem uma via que os ônibus passam aqui, né? Eles descem aqui, fazem a volta. Principalmente essas vias. Você, como se estivesse andando numa montanha roça. Fica sacolejando por um lado e pro outro. Porque, infelizmente, né? A qualidade hoje tem mais buraco do que asfalto. E o que você espera que seja feito? Eu espero, né? Que com essa verba que o prefeito aí conseguiu, juntamente com a Câmara, né? De vereadores, seja realmente aplicada no asfalto. Porque a gente... Um asfalto que eu falo de qualidade. Um asfalto estilo Brasília. Aquele asfalto que você vê, né? Que realmente dure anos. Diferente desse asfalto que a gente tem aqui. Porque, se eu não me engano, há três meses atrás, eles mandaram, contrataram uma empresa. A empresa veio, segundo eles, executou um serviço. Mas um serviço de péssima qualidade. Como a gente pode ver, o certo seria arrancar tudo e refazer tudo novamente. Já se liberou esse dinheiro. A população espera que esse dinheiro seja aplicado novamente no asfalto, em qualidade, para a população. Tem nem jeito de morar num lugar desse aqui, ó. Policiamento é péssimo. Cidade toda esburacada. O ônibus, só tem uma empresa de ônibus aqui. Você tem que acordar cedo para pegar uma empresa só de ônibus, só. Tinha que botar mais ônibus aqui, ó. Prefeito, ó. Abandonou, abandonou. Socorro, ó. O pessoal do Giração, que está precisando, ó. Infraestrutura aqui na cidade. Dá mais valor na cidade. Porque, senão, não vai ganhar voto, não. O meu não ganha, não. Viu, prefeito? Bota empresa aqui, ó. Coisa para os adolescentes, ó. Trabalhar, ó. Bota coisa aqui, ó. Para os jovens, ó. Sair, ó. Da malocais, ó. Fica só na bagaceira aí, ó. Da vida aí, ó. Está vendo aqui esse buraco aqui, ó. Eu já entupiando duas vezes. Carregando cascais e coisa entupiando aí. Mas serviço manual não serve para quem passa. Olha, passa caminhão, né? De vez em quando eu tampo o buraco. Olha, passa aí. E joga o caminhão. E joga lá no meu portão. Eu estou lá dentro. E nas bacanas que ele passa aí. A precisão aqui, a necessidade da emergência do prefeito é muito para todo mundo, né? A gente que mora aqui sente abalado com isso, né? Porque eu moro aqui e tenho tempo. Sempre eu sou prejudicado com esses buracos aí. E tem medo. De um ano, o carro ir para sair. E o tempo é sair e vai negar do buraco. O carro também quer negar a estrada. E aí acaba todo o acidente aí, né? Então a gente gostaria que o prefeito aí visse, né? Tombou para que ia virar. Parece que ia virar, né? Porque ele foi com medo. E tanto buraco que tinha. Era só buraco. De lado, quando eles ficam parados, até sair aqui. Até ali do outro lado. Vocês sentem abandonados? Hoje a gente se sente, né? A gente quer ônibus, quer ir e não tem. A gente espera, prefeito, que o show melhore. As coisas para nós, para melhorar. Botar ônibus, né? Não tem ônibus. Melhorar.